A oração Por Santo Afonso de Ligório Necessidade da oração parte em 1 O erro dos pelagianos Erraram os pelagianos dizendo Que a oração não é necessária Para se conseguir a salvação O ímpio Pelágio, seu mestre Afirmava que só se perde Que não procura conhecer as verdades necessárias Mas, como disse bem Santo Agostinho Pelágio falava de tudo Menos da oração Que conforme sustentava e ensinava o mesmo santo É o único meio de adquirir a ciência dos santos Como escreve São Tiago Se alguém necessita de sabedoria Peça a Deus Que a concede fartamente a todos Santo Afonso de Ligório Rogai por nós